Edital para um concurso do Hospital Universitário está gerando polêmica. Foi aberta uma vaga para o cargo de fisioterapia. O problema está nos requisitos para a função. Como descrição do cargo aparece também a função de exercer a função de terapeuta ocupacional. A terapia ocupacional é uma outra profissão e nesse sentido há um conflito com a profissão de fisioterapia. Outro caso é exatamente a questão da ortopedia, que também está descrito no Edital. A ortopedia é uma especialidade de várias profissões da saúde. Enquanto prática clínica é uma atribuição inclusive do médico ortopedista. O ponto mais polêmico segundo o Conselho Regional de Fisioterapia é que o Edital exige um curso que não faz parte dos cursos obrigatórios nem da graduação nem da pós-graduação de fisioterapia. É exigido também que o fisioterapeuta domine a especialidade de perfusionista, de realizar atividade de circulação extracorpórea, que é uma atribuição específica de um profissional que faz um curso e obtém um título da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Carlos acredita que da forma que está, o concurso ficaria restrito a um pequeno grupo de profissionais e por isso o órgão tomará medidas para a mudança do Edital. Estará entrando em contato com a reitoria da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também providenciará uma impugnação ao Edital do concurso, buscando assegurar os direitos dos fisioterapeutas e reflexamente os direitos da população em geral, que é de ter profissionais habilitados para prestar uma boa assistência à saúde da população. Segundo o Conselho, outro problema grave é a contratação de apenas um fisioterapeuta. Só para se ter uma ideia, a Santa Casa de Campo Grande tem 60 profissionais, o Hospital Regional 40 e o Hospital Universitário de Dourados 28. É necessário, através de uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa, no mínimo um fisioterapeuta para cada 10 leitos em unidade de terapia intensiva, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação. Quando se contrata, quando se publica o Edital para a contratação de somente um fisioterapeuta e é sabido que no HU hoje, de Campo Grande, só tem também um fisioterapeuta, a gente não consegue imaginar que a população vai ter essa assistência de uma maneira efetiva. E aí